O Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação de produtos como guindastes e robôs industriais. A medida tem atingir mais de 500 itens. Desde o mês passado, medicamentos importados usados no tratamento de câncer e HIV também não são mais taxados. O governo federal zerou a tarifa de mais de 530 itens de bens de capital e de informática e telecomunicações importados. Fazem parte da lista de isenção do imposto de importação até o fim de 2020 itens como robôs industriais, guindastes e tratores para projetos de infraestrutura. E o imposto foi zerado até o fim de 2021 para importação de bens como máquinas para produção de medicamentos e equipamentos médicos para exame e cirurgias. O corte de impostos de importação segue a política econômica do governo que também zerou no mês de agosto as tarifas de alguns medicamentos importados para tratamento de câncer e HIV. Com as portarias desta terça-feira, já são mais de 2.300 produtos que tiveram alíquota de importação zerada desde o início do ano. Segundo o Ministério da Economia, a medida pretende incentivar a queda dos preços e estimular os investimentos no país. Foi decidido, portanto, retirar esse ônus do investidor brasileiro, que não teria a opção de comprar um produto nacional equivalente. Mesmo assim, sem o uso desse instrumento de ex-tarifário, teria que pagar tarifas que poderiam variar entre 14% e 16%. E isso, sem dúvida, chegará não só às empresas, mas também aos consumidores. Obrigado. Obrigado.